O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial começa na próxima segunda-feira aos cadastrados no Bolsa Família Para as outras categorias, a Caixa Econômica Federal anunciou um calendário de pagamento com base no mês de nascimento do beneficiário A segunda parcela vai ser creditada somente para aqueles que receberam a primeira até o dia 30 de abril É o caso da Clarice que depende do benefício para manter as duas filhas Agora com essa pandemia eu não estou podendo fazer nada, não posso sair de casa Eu vivo o que a minha mãe ajuda, o que as minhas irmãs ajudam, entendeu? O dinheiro vai cair na poupança social digital apenas para pagamento de contas, boletos e realização de compras por meio do cartão de débito O recurso vai ser creditado a partir do dia 20 de maio, primeiro para os nascidos em janeiro e fevereiro No dia seguinte para os nascidos em março e abril e assim por diante até o dia 26 de maio, quando recebem aqueles que nasceram em novembro e dezembro O calendário para saque em espécie também segue o mês de nascimento Começa no dia 30 de maio para os nascidos em janeiro Em 1º de junho recebem os que nasceram em fevereiro e assim por diante até o dia 13 de junho Já para os beneficiários do Bolsa Família, a forma de pagamento do auxílio emergencial continua a mesma O dinheiro será liberado do dia 18 a 29 de maio, de acordo com o último dígito do NIS, o número de identificação social Aqueles com o dígito 1 recebem no dia 18 Os últimos são os que terminam com o número 0 As mudanças no pagamento da segunda parcela foram feitas para evitar aglomerações nos bancos Segundo o presidente da Caixa, metade das pessoas que procuraram as agências não teria direito ao benefício Ele também promete mais clareza nas informações para quem tiver pendências no cadastro Pessoas que não tiveram os seus cadastros aprovados terão essa informação no aplicativo Então poderão, na maioria dos casos, fazer o recadastramento em alguns casos E também, né Cláudio, teremos agora uma explicação mais objetiva do porquê que não foi aceito O presidente Jair Bolsonaro sancionou a inclusão de mães adolescentes entre as categorias que podem receber o benefício Mas ele vetou motoristas de aplicativo, diaristas, profissionais da beleza, artistas, pescadores, entre outros Bolsonaro alegou que o Congresso não indicou fontes de recurso para as novas despesas E que a proposta fere o princípio da isonomia por privilegiar algumas profissões